Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a aula de Língua Portuguesa do nono ano, lembrando que nós estamos na Semana do Conhecimento. Eu já falei um pouquinho sobre isso na aula passada, você se lembra? Durante essa semana, nós estaremos trabalhando em conjunto com as disciplinas de Língua Portuguesa, que somos nós, Língua Inglesa, Artes e Educação Física. Todas essas quatro disciplinas irão estar trabalhando com a temática do HQ, que é a História em Quadrinhos. Lembre-se que ao final dessas aulas, ao final dessa semana, você irá fazer uma produção textual, que é a produção de um quadrinho. Você vai ouvir falar sobre isso nessas quatro disciplinas, cada uma com um aspecto e, ao final, você vai entregar uma tirinha feita por você. Eu acredito que vai ficar muito legal. E o que você acha? Os objetivos da aula de hoje são conhecer as características do gênero tirinha, discutir questões relacionadas ao autismo e ao espectro autista como tema social. Então, é o mesmo tema que a gente viu na aula passada, só que hoje nós vamos aprofundar aí o conhecimento de algumas tirinhas. Para começo de conversa, eu coloquei aqui uma foto do The Good Doctor, que é uma personagem dessa série, que é portador, está dentro do espectro autista e ele tem aí algumas diferenças. Você já assistiu essa série? Se você assistiu, você percebeu que o Sean, que é a personagem principal, ele tem aí algumas diferenças de comportamento, de relacionamento com as pessoas. Neste caso, ele tem a síndrome de Asperger também, ele tem aí algumas características de ser muito inteligente, ele tem aí um super foco, hiper foco no estudo, o que não acontece com todos os autistas, mas essa característica de ele se relacionar com as pessoas é assim que geralmente os autistas se comportam. E nós vamos aprender durante essas aulas que existem níveis de autismo e algumas pessoas podem ter mais ou menos e a gente vai estar vendo isso aí durante essa semana. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, socialização e comunicação verbal e não verbal e comportamento, interesse restrito e movimentos repetitivos. Não há só um, mas muitos subtipos do transtorno. Tão abrangente que se usa o termo espectro pelos vários níveis de comprometimento. Então você já ouviu a gente falar o espectro autista, o espectro autista, o que isso quer dizer? É que existem aí vários níveis dentro do autismo, nenhum autista é igual ao outro, eles estão em níveis três diferentes. Às vezes a pessoa está em um nível mais baixinho de autismo, outras com nível mais elevado. E aí você precisa conhecer bem a pessoa que você está se relacionando para saber quais são as condições dela. O gênero tirinha é um segmento ou fragmento de HQ, que são as histórias em quadrinhos, geralmente com três ou quatro quadrinhos. São textos curtos que alinham o verbal e o visual no mesmo enunciado e sobre a mesma enunciação. Circula em jornais ou revistas numa só faixa horizontal de mais ou menos 14 por 4 centímetros em geral. Então como nós já havíamos dito, a tirinha é uma história em quadrinhos bem curtinha, geralmente ela tem aí três ou menos, pode vir a ter quatro, mas não mais que isso, quadrinhos. A história é bastante concisa, com poucos diálogos, por isso a imagem da parte verbal e a não verbal, elas precisam ali informar muito o leitor, elas precisam trazer muita significação, porque é um espaço muito curto para que o autor consiga ali naquele pedacinho contar a sua história ou fazer ali uma crítica ou até mesmo ter ali um pedacinho de humor, trazer alguma questão social. Aqui nós podemos observar uma tirinha que foi feita pelo Fulvio Pacheco, aqui ele retratou um artista chamado Stephen Whiteshire. Isso veio do livro do Whiteshire, que era Cidades Flutuantes. E aqui se mostra uma obra desse autor, ele desenhou ali uma cidade. O Fulvio colocou uma imagem do Stephen desenhando uma cidade. Vamos ler a tirinha? Na primeira tirinha a gente consegue visualizar o Stephen e o desenho de uma cidade muito grande, com bastante prédio, etc. E aí tem as duas outras tirinhas, os dois outros quadrinhos que dizem o seguinte, Stephen Whiteshire tem um talento excepcional, que desenvolveu há sete anos. Ele não falava e não se relacionava com ninguém por conta do autismo. E o desenho se transformou na melhor forma de se expressar. Ele consegue memorizar várias cenas em poucos minutos, depois de produzi-las com um número de detalhes extraordinário em forma de desenhos. Vemos isso no painel que ele fez da cidade de Nova York, após sobrevoar toda a cidade de helicóptero por 20 minutos. Nossa, pessoal, vocês prestaram atenção nisso? O Stephen é um autista e artista que faz aí desenhos da cidade e ele consegue gravar na memória com muita facilidade, muito rapidamente. Apesar dele só ter falado aos sete anos, ele começou a se comunicar através de desenhos. Então, ele tinha, sim, um problema na comunicação. Por meio dos desenhos, ele começou ali a conseguir se comunicar. Essa obra que ele fez aqui da cidade de Nova York, ele sobrevoou a cidade 20 minutos, conseguiu memorizar tudo e desenhou isso aqui. Olha que pessoa incrível. No livro do Fúvio Pacheco, Relatos Azuis, existem outros artistas que também são autistas. Um deles, por exemplo, é o Leonardo da Vinci, o Van Gogh, também foram diagnosticados com autismo. Nessa tirinha, nós podemos observar o trabalho do autor Fúvio Pacheco em sua obra Relatos Azuis. Aqui, ele retrata artistas famosos que estão dentro do espectro autista. Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Fúvio? Aqui tem um videozinho que vocês vão observar agora, falando sobre a vida do Fúvio. Então, vamos lá? Então, meu nome é Fúvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e sou quadrinista. Há aproximadamente 20 anos eu comecei a fazer quadrinho. Atualmente, eu participei de 42 publicações, algumas coletâneas, como, por exemplo, a Bocas Malditas, em que eu fiz uma história aqui da Loira Fantasma de Curitiba, que é a minha principal personagem, e algumas publicações individuais minhas, como, por exemplo, a Relatos Azuis. A Relatos Azuis foi a publicação que eu fiz, que mais fez sucesso. É uma publicação biográfica em que eu conto a história, como que eu descobri que meu filho tem autismo e até eu tenho um grau leve de autismo. Então, eu conto todo esse processo, como é que aconteceu aqui nessa revista. É uma revista que repercutiu no Brasil inteiro, eu praticamente fui lançar ela em todo o Brasil, fui em programa de televisão e tal, falar sobre ela. Mas a maior parte das publicações que eu fiz, na verdade, elas têm temática de lendas aqui da cidade de Curitiba. Então, eu fiz, por exemplo, a revista da Loira Fantasma de Curitiba, que ela é feita toda com uma técnica que chama extensio. Além da Loira Fantasma de Curitiba, tem também o Lobo da Estrada, que é a história de um lobisomem, que é caminhoneiro, também baseado nas lendas aqui da cidade. E a gente tem também o vampiro de Curitiba, Curituba, que é um vampiro indígena, um vampiro caigangue, que é um personagem que eu fiz para a revista Calafrio, que é uma revista que existe desde os anos 80, uma revista, uma coletânea de histórias de terror e tal, que, na verdade, eu fiz não só a história do índio Curitiba, como também da Loira Fantasma, do Lobo da Estrada. Eu fiz algumas histórias, que são as minhas histórias mais recentes. Aqui também a Mestres do Terror, também é uma coletânea de histórias de terror, que tem algumas histórias minhas. Mas, na verdade, a primeira história que eu fiz foi essa daqui, que é a revista da Kika, que foi a própria Kika que me encomendou e que foi a partir dessa revista, que eu ainda estava lá, não estava nem na faculdade ainda, quando eu fiz essa historinha, uma historinha bem simples, bem curtinha, mas foi a partir dessa revista aqui que eu fiz essa carreira de quadrinista aqui na cidade de Curitiba. E aí, você gostou de conhecer o autor das nossas tirinhas? Nós temos agora um exercício para ver se você estava prestando atenção. Vamos ver? Cite os principais trabalhos que o autor Fulvio Pacheco já produziu. Qual deles você gostaria de ler? Pense um pouquinho e eu já volto com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você respondeu? Vamos dar uma olhadinha nas obras do Fulvio? Relatos Azuis, que é essa obra que nós estamos estudando agora. A Loira Fantasma, que segundo ele é a principal personagem dele. E o Lobo da Estrada. Qual deles você gostaria de ler? Eu, particularmente, gostaria muito de ler o Lobo da Estrada. E você? Entre os atributos do autismo, de alta funcionalidade ou antigo Aspinger, estão o perfeccionismo, o rigor, o pedantismo e o hiperfoco. Essas características podem ser consideradas grandes potencialidades, principalmente no âmbito profissional ou mesmo acadêmico. Então, algumas pessoas que estão dentro do espectro autista, elas têm essa característica do hiperfoco, que é se focar demais em alguma coisa. Ou são pessoas muito, muito, muito detalhistas. Não quer dizer que todo mundo que é detalhista seja autista, não é isso, tá gente? São muito perfeccionistas, muito rigorosas com algum assunto. Apesar disso atrapalhar essas pessoas nas relações humanas, isso pode vir a ajudá-los no seu trabalho. Como, por exemplo, você viu ali no vídeo do Fulvio, ele disse que tem um certo grau de autismo e isso ajuda o Fulvio a se dedicar ao trabalho dele. Vamos ver essa tirinha então. Então, aqui tem a tirinha completa para vocês. E agora nós vamos ler. Ali está escrito hiperfoco, que é o nome da tirinha. Então, o que é o hiperfoco? Foco muito aguçado, um foco muito grande. É uma pessoa que quando vai fazer uma coisa, essa característica do autista, quando ele se dedica para alguma coisa, ele se dedica muito. Só para aquela coisa. É como se a pessoa ficasse só pensando nisso 24 horas por dia. E aí, a personagem do Fulvio diz, como todo autista, eu tenho o meu. O meu o quê? Meu hiperfoco. E como todo autista, eu tento reorganizar a sociedade através dele. Então, ele tenta organizar a sociedade na mente dele por meio do hiperfoco. Esse hiperfoco artístico, cultural, de paixão, virou profissão. Então, ele está dizendo que antes, para ele conseguir se focar, ele começou a desenhar, ele começou ali a se focar naquele trabalho e aquilo acabou virando uma profissão. Mas, muitas vezes, luto contra os moinhos de vento da minha própria imaginação. Esses moinhos de vento fazem referência a um outro trabalho, que é o livro do Don Quixote. E ele falava lá que ele lutava contra os moinhos de vento, que ele achava que eram dragões. Então, o que o Fulvio está dizendo aqui? Que ele luta contra esses monstros dentro da cabeça dele, através do hiperfoco. Para organizar o pensamento dele, ele se foca em alguma coisa. Aqui nós temos um exercício, então. Pelo que você leu na tirinha, o que é o hiperfoco? Pense um pouquinho e nós já retornamos. E aí 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 Conseguiram responder? O que que é o hiperfoco, pessoal? É um estado de alta concentração, em que o indivíduo só consegue pensar em um único objetivo, no seu objetivo. E você já podia fazer essa associação, mesmo que eu não tivesse explicado. Porque a palavra é autoexplicativa. Hiperfoco. Lembra do hipermercado, que é um mercado grandão? Então, hiper é um prefixo que indica grande, que indica muito. Tá? Vamos seguir? Casos na família, que é a próxima tirinha que a gente vai ler. Conforme pesquisa, os casos de autismo subiram para 1 em cada 68 crianças, com 8 anos de idade, o equivalente a 1,47%. O número foi aferido pelo CDC do governo estadunidense, órgão próximo do que representa no Brasil o Ministério da Saúde. Houve aumento de quase 30% em relação aos dados anteriores. de 2008, em que apontava para 1 caso a cada 88 crianças. O que que está dizendo aqui? Que a cada 68 crianças, uma é autista. Então, é um número grande de pessoas no Brasil e no mundo que estão dentro do espectro autista. O que o Fulvio explica daqui a pouquinho na tirinha, é que muitas pessoas podem estar dentro do espectro autista e nem sabem. Então, isso aumentaria até mesmo os números. Nós temos aqui a tirinha, então, em que ele vai falar da família e das pessoas, dos colegas, etc. Essa foto que tem no meio aqui, a gente pode reconhecer como uma foto de família. Você deve tê-la na casa do seu vô, da sua avó, uma foto com essa moldura aqui, né? Vamos ler a tirinha, então? Descobri que sou autista, nada de extraordinário. Pois a cada pessoa, uma a cada 68 pessoas é também, e muitos nem sabem. Os homens da minha família paterna, pai, avô, tios, irmãos, primos e minha tia, têm características fortes, mas nem sabem. E muitos colegas que pensam por imagens, também se enquadram, mas também não sabem. Aqui, pessoal, nós temos ele explicando que na família dele, as pessoas têm características, características fortes de quem é autista, mas não sabem, não receberam o diagnóstico. E ele disse que algumas pessoas que pensam por meio de imagens, que trabalham com ele, também são e não sabem. Vamos ao nosso quiz. No primeiro quadrinho, na fala da personagem, descobri que sou autista, nada de extraordinário. A expressão, nada de extraordinário, significa que ele deve se desesperar pelo diagnóstico. Letra B, que ele acha incrível ser autista. Letra C, que essa informação não tem grande importância. Ou letra D, que ele ficou feliz em ter o diagnóstico. Pense um pouquinho e nós já retornamos. Pense um pouquinho e nós já retornamos. Conseguiram responder? Vamos observar aqui? Então, quando ele disse assim, descobri que sou autista, nada de extraordinário. A mesma coisa que ele dissesse assim, grande coisa, isso não quer dizer nada. Por quê? Porque, segundo os estudos que ele colocou ali, muitas pessoas também são. Então, quando uma pessoa descobre aí esse diagnóstico do autismo, não precisa ser motivo para desespero. É isso que ele estava ensinando ali, pessoal. Então, o que significa que essa informação não tem grande importância. Por isso, ele disse nada de extraordinário. Vamos rever, então, aqui ele falou a respeito da família dele, que muitos colegas também são autistas. Autismo é um transtorno global do desenvolvimento, marcado por três características. São importantes, preste a atenção. Inabilidade para interagir socialmente, dificuldade de domínio na linguagem ou lidar com jogos simbólicos e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Vamos ver de novo. Inabilidade para interagir socialmente, dificuldade com a linguagem, padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Aqui nessa tirinha, nós vamos ver esses três sintomas do autismo feitos pelo olhar do fúvio. Observem ali. Então, na primeira tirinha, nós temos, ali naquele quadradinho está escrito, o autismo é um espectro com uma ampla gama de níveis diferentes, aspectos comportamentais, a partir de três sintomas gerais. Então, ele está dizendo ali, existem muitos aspectos do autismo, uma ampla gama de níveis, isso quer dizer que são vários níveis, tá? E são aqui esses três sintomas, que é a linguagem, né? Olha ali a imagem, as pessoas conversando e ele quietinho ali com medo, né? A dificuldade com interação social, ali ele está, não gosta de esporte, tem a oscilação de humor, monopoliza a conversa, tem pouco afeto com as pessoas. Depois, ele diz ali também que tem uma dificuldade comportamental, que é carência na visão global, necessidade de recriar o mundo, sensibilidade a cheiros, tem o hiperfoco, tem a aversão a esportes. Então, essas daí são características que estão juntas ali com aqueles três sintomas, que é a inabilidade de linguagem, dificuldade de interação social e aí aquelas comportamentos repetitivos. Vamos ver o exercício então. Releio o enunciado da tirinha. O autismo é um espectro com uma ampla gama de níveis em diferentes aspectos comportamentais, a partir dos três sintomas gerais. Explique o significado de ampla gama de níveis nesse trecho, eu já havia falado, mas eu quero que você me explique o que quer dizer ampla gama de níveis. Pense um pouquinho e eu já retorno. Pense um pouquinho e eu já retorno. Pense um pouquinho e eu já retorno. Conseguiu, pessoal? Vamos pensar um pouquinho então. Quer dizer que apesar de existirem esses três sintomas principais, existem desdobramentos para cada um deles, ou seja, cada sintoma pode variar amplamente dependendo do indivíduo. Isso que quer dizer ampla gama de níveis. É bastante, entenderam? Resumindo, na aula de hoje nós vimos as características do gênero tirinha e conhecemos um pouco mais sobre o espectro autista. Refletimos sobre a importância de histórias que tratam desse tema. Novamente vou pedir para vocês pesquisem sobre o autismo e vão pensando aí naquela tirinha que vocês vão produzir para a produção final da nossa disciplina e para a semana do conhecimento. Muito bem, eu agradeço vocês pela participação e até a próxima aula.